Música Você se foi Quem disse a Deus Tirou meus sonhos Veio meus sonhos Eu dou a minha paz Eu dou a minha paz Ando Bem perdido Mas morro em branco Sem querer sair Mas em domínio Sem ter amor Música 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 Eu vou passar na cor do que eu sei vocês Eu sou o que não vou Eu vou passar no meu coração 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 E o dia ela linda sempre, o dia depois de ir a ela. Dima só linda sempre. Você ainda não vai me dizer que não é? Me adoração, da minha vida sem você Me adoração, da minha vida sem você Me adoração, da minha vida sem você Me adoração, da minha vida sem você